O senhor Didi acaba de chegar. Manda esse chato, manda o paciente entrar, paciente. Por favor. Como vai, doutor? O que é isso? Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu a noite passada. Sempre que eu falo, acontece isso. Por favor, vamos sentar, vamos sentar. Abra a boca, por favor, e diga A. O seu problema é muito sério, sabe? Eu acho bom o senhor procurar um médico. E o senhor é veterinário? Ah, meu Deus. É, realmente o senhor é muito inteligente, viu? Eu acho que eu já sei uma maneira de curar esse seu mal. Tome essas duas pírolas, por favor. Doutor, acho que com essas duas pírolas eu vou ficar curado. Ué, ué, a voz voltou ao normal, doutor. Tô falando, tô falando e a voz tá saindo, sai depois. Doutor, obrigado. Tô ouvindo, doutor, tá? Beijinho pro senhor. Espero que não seja contagioso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.